A Guarda Nacional Republicana anunciou ontem ter apreendido 2.892 artigos contrafeitos avaliados em 131.435 euros e identificado 12 suspeitos durante a última feira semanal de Tondela que se realizou na passada segunda-feira. Segundo a GNR, a apreensão foi efetuada no decorrer de uma operação na feira semanal de Tondela, tendo sido apreendido diversas peças de roupa, calçado e carteiras. O Departamento de Investigação e Ação Penal do Tribunal Judicial da Comarca de Viseu já foi informado da situação. A operação foi desenvolvida pelo Comando Territorial de Viseu através do Destacamento Territorial de Santa Comadão e contou com o apoio de militares do Grupo de Intervenção de Ordem Pública da Unidade de Intervenção e do Destacamento de Ação Fiscal de Coimbra. A Polícia Judiciária anunciou ontem a detenção de uma agricultora de 48 anos de idade que é suspeita de ter teado dois incêndios florestais em Nespreira, no Conselho de Simfães, supostamente usando fósforos para o efeito. Em publicado, a PJ, que contou com a colaboração da Guarda Nacional Republicana de Lamego, refere que os dois incêndios ocorreram a 5 de agosto. A detenção foi o culminar de diligências desenvolvidas para identificar a autora na sequência da deflagração de incêndios em zona florestal contígua, a zona urbana, na localidade de Nespreira Simfães, uma vez que este Conselho é reiteradamente um dos mais fustigados em número de ocorrências florestais do Distrito de Viseu, justifica. Segundo a PJ, o fogo terá sido provocado com recurso a fósforos num aparente quadro de desequilíbrio mental. O fogo consumiu cerca de 4 mil metros quadrados de mato e ervoredo, tendo colocado em risco habitações existentes nas proximidades, só não as afetando devido à rápida intervenção dos bombeiros voluntários de Nespreira e de populares que deram o alerta, acrescenta. Este ano, a Polícia Judiciária identificou e deteve 61 pessoas pela autoria do crime de incêndio florestal. A ROCA acolhe de 6 a 10 de setembro o Encontro Anual do Europarque, uma federação que reúne autoridades de 36 países em representação de milhares de áreas protegidas para discutir o futuro da atividade turística nesses territórios. A organização do evento está a ser partilhada pela Europarque, Federação de Parques Naturais e Nacionais da Europa, e pela ADRIMAG, Associação de Desenvolvimento Rural Integrado das Serras de Montemuro, Arada e Gralheira, que representa a zona das Montanhas Mágicas, abrangendo os Conselhos da ROCA, Castelo de Paiva, Castro Teira, Simfã em São Pedro do Sul, Severo de Vouga e Val de Câmara. Prevê-se a presença de mais de 300 representantes de áreas protegidas e classificadas da Europa, igualmente de parques naturais do Brasil, revelou ontem a organização portuguesa do evento. É o maior evento europeu sobre áreas protegidas, e, de acordo com os dados fornecidos no momento da inscrição, estarão nele representados 30 nacionalidades diferentes, oriundas da Europa, da Ásia, da África e América, acrescentou. O coordenador da ADRIMAG, João Carlos Pinho, especificou que, nos temas a abordar no encontro, vão refletir o facto de 2017 ter sido decretado pela ONU como Ano Internacional do Turismo Sustentável para o Desenvolvimento, pelo que o mote para a presente edição do encontro será Novas Vozes, Novas Visões, Novos Valores para as Pessoas e Natureza na Europa. Nessa perspectiva, o Encontro Anual da Europarque vai discutir temáticas muito pertinentes para Portugal, como a gestão florestal e incêndios, a coexistência com grandes carnívoros e a gestão partilhada de áreas naturais, sempre com o objetivo de afirmar as áreas protegidas como territórios modelo para promover um desenvolvimento socialmente mais inclusivo, ambientalmente saudável e economicamente justo para todos. A jovem fadista som-pederense, Lauren Pinto, de apenas 14 anos de idade, acaba de lançar aquele que é o seu primeiro trabalho discográfico. Intitulado de Palavras ao Vento, o CD é composto por 11 temas, sendo 10 versões e um original. O original de título Amarte é Felicidade tem letra e música de Paulo Lima. Em declarações alafões sobre este lançamento, Lauren Pinto começou por explicar como se iniciou este seu gosto pelo fado. O meu pai ouvia muito fado, ele sempre ouviu muito fado. E eu, entanto, conforme eu fui crescendo, nós procurámos sempre o nosso estilo de música que mais gostamos. E eu comecei a dar conta que eu identificava muito com fado. O estilo de música, a batida, o que o fado nos transmite. E pronto, eu adoro fado. Portanto, o fado é ver a sua tendência. Já experimentou ou tem expectativas de poder eventualmente vir a interpretar outros estilos musicais? Ou aposto que é, efetivamente, no fado? Assim, eu aposto mesmo no fado. Seguir carreira no fado. Mas eu adoro também outros estilos de músicas, como, por exemplo, o blues. É um estilo muito idêntico, que também me identifico muito. E, no entanto, não é falo. Já é um estilo estrangeiro. A Lauren canta desde que idade? Em público, digamos assim? Sim, desde o ano passado. Comecei a cantar em público aos 13. Mas, para o livro, você também teve alguma experiência? Sim, sim. Exato. Nove anos. No ano passado, vai fazer um ano em dia 18 de agosto. Ou seja, acho que é a minha. Eu atuei na Feira de São Mateus. E, a partir daí, comecei a ter muitos convites. Começaram a gostar muito do meu timbre, fado e tal. Então, comecei mais por a zona do bairro Alta Alfama, lá nas casas de fado. Pronto. Nós decidimos gravar um disco, para ter... No momento, foi mais para ter... Tipo, um... Uma percepção de como é que funciona mesmo. Exatamente. E para ajudar-me, para ter mais bases, para conseguir... Só que, entretanto... Eu, nessa fase, ainda não sabia bem se era aquilo mesmo que eu queria seguir. Eu comecei a gravar, comecei a estar com mais pessoas, assim, digamos, entranhadas no fado. Comecei a ver que era mesmo isto que eu queria. Então, agora, persigo sempre. Muito bem. Então, para este programa de CD, a quem é que houve a responsabilidade da escolha do reportório que está aqui? Fui eu e o produtor. Inclusive, o segundo tema é o original. E a maior parte das músicas, fui eu, que são as que me dizem mais. Então... Sente-se mais a voltar com ela. Exato. E, portanto, este CD, para quem nos possa estar aqui nesta altura, onde é que ele pode ser encontrado aqui na região? Para as pessoas o que querem aqui. Então, em Viseu, na FNAC de Viseu. E, se não me engano, sim, no iTunes vai estar também. Tem que ter formato digital também, não é? Sim, exato. Não me engano, não é? Tem que ter acesso também, tem. Vai sair também um videoclipe, que vai estar disponível no YouTube, portanto, também, que é o original. E, se não me engano, nas termas também vai haver lá, numa loja de turismo, também vai estar lá. E, em relação àquilo que é o objetivo deste CD? Isto é para dar a conhecer, a quem ainda não conhece a Lorene, enquanto artista, enquanto fadista, já me disse há pouco, foi também para, enquanto gravar, para perceber como é que funcionava este, este mundo do espetáculo, e do fato, em particular. tem elevadas expectativas em relação ao sucesso que o trabalho possa vir a ter? Sim, só o povo é que vai dizer, não é? Que isso... o fama que isso vai começar a ter. Eu espero que sim, não é? Porque eu trabalhei muito para ter sucesso. E eu acho que sim, porque o fado, muitos jovens pensam que é só para os adultos, que é uma coisa assim mais... Exatamente, uma coisa mais tradicional. E eu também quero mostrar que não é só para os adultos. está bem que o fado tem o estilo de letras, assim, um ciúme, pronto, para adultos. Mas nós, adolescentes, também temos problemas, também temos esse tipo de coisas, só que da nossa idade, não é? Mas eu quero também mostrar a esse tipo de pessoas, nós, adolescentes, que nós também sofremos, também temos essas coisas. E então, começar a fazer... também ser obrigatórias, não é? Sim, sim, também existem fados alegres. Então, eu quero mostrar que também existem fados que se ouvem bem, mais modernos, começar a lançar mais isso. A Lorena, já toda a gente que a conhece sabe que tem uma belíssima voz, mas para se enganar neste meio, talvez, também há alguém que escreva, alguém que faça os arranjos. Exatamente. E aí, é preciso toda uma máquina à volta do artista propriamente dito. Como é que está tratado isso? Neste momento, o meu produtor, o Paulo Lima, foi ele que me escreveu o original. E, neste momento, eu só tenho a ele que escreva, por isso digo já aqui, se alguém quiser começar a escrever para mim, tiver interessado, eu aceito. E estas suas idas a Lisboa, onde atuou em algumas casas de fado, abriram-lhe também portas, digamos assim, que eu concluímos de forma a poder ou ter ajuda daqueles caras que já são mesmo há algum tempo? Sim. Ajuda muito para começar a entranhar-se nesse estilo de vida e de mundo. e tanto como os guitarristas, ajuda muito criar assim mais laços, fadistas também. O meu padrinho de fada é o João Braga e isso ajuda muito para essas jornadas. O Alen Pinto, a jovem fadista sombedrense que acaba de lançar o seu primeiro trabalho de discográfico intitulado de Palavras ao Vento. Leva-me aos fados onde eu sossego as desventuras do amor a que me entrego Leva-me aos fados e eu vou perder-me nas velhas quadras que parecem conhecer-me o trabalho de discográfico já disponível. Lauren Pinto que vai estar também na próxima edição do Festival da Água nas Termas de São Pedro do Sul. Retomando o nosso alinhamento digo-lhe que Catarina Martins coordenadora nacional do Bloco de Esquerda vai estar no Distrito de Viseu no próximo dia 20. Durante a parte da manhã vai estar em Lamego já à tarde tem previsto a chegada à cidade de Viseu às seis e meia da tarde onde irá participar na roada que terá começo na sede do Bloco de Esquerda na Rua das Ameias e que seguirá até à Feira de São Mateus. Às oito da noite será realizado um jantar comício dentro da própria feira num restaurante existente no local onde haverá intervenções dos candidatos do Bloco de Esquerda no município de Viseu e também de Catarina Martins a coordenadora nacional desta força política. A Câmara Municipal de Cargal do Sal anunciou a apresentação dos resultados do terceiro campo de trabalhos arqueológicos do Conselho que se realizaram na Orca de Troviscos e em Fiais da Telha e também na Orca de Travanca. Os sítios arqueológicos das Orcas de Troviscos e de Travanca foram descobertos em Fevereiro de 2015 pelo arqueólogo Ivaristo Pinto. A Orca de Travanca tem cerca de 5.800 anos e tinha já sido assinalada no ano de 1986. Lafões FM Por si damos todas as notícias Lafões FM Mesmo as Más Doa A Quem Doer 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 A Quem Doer